PIRANHA SAFADA PIRANHA SAFADA Ela joga na visão jogando na cara, só do vagabundo piranha Caralho! Ela joga na cara, só do vagabundo piranha Sabada, viveta, bafada, iranha Sabada, viveta, viveta Sachaca no ato, destrava-me a peça Eu não vou me enganar com a cara de boneca Sachaca destrava-me a peça Sachaca destrava-me a peça Eu não vou me enganar Pachica, pachica, bunda quebrando Depois de sarrando em mim você passa Pachica, pachica, bunda quebrando Depois de sarrando em mim você passa Tupi, tupi, tio Agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Fica, senta, 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 senta Não tem peito de aço, olha só como é que pode Quer experimentar o papo grosso, tá me ablado Não tem peito de aço, olha só como é que pode Quer experimentar o papo grosso, tá me ablado Tupi, tupi, tio Agora aguenta 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 Tupi, tupi, tio Agora aguenta